No YouTube, nas plataformas digitais, nas redes sociais ou no site, a qualquer hora ou em qualquer lugar, você confere tudo o que acontece no podcast da Serra da Mantiqueira. Mantcast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam. Olá, olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos em mais um episódio aqui no Mantcast. Hoje eu estou recebendo o prefeito municipal de Brasópolis, Carlos Alberto Moraes, que hoje vem aqui para fazer um bate-papo sobre esse período final de mandato, né? Que se encerra aí dia 31 de dezembro de 2024, aí após praticamente oito anos frente à administração. Prefeito, muito obrigado por ter aceito o convite para a gente fazer esse balanço aí desses oito anos. Boa tarde, Wemmer, boa tarde, Rodolfo. Eu que agradeço o convite por estar aqui com vocês mais de uma vez, né? A gente conversar sobre os assuntos da administração pública de Brasópolis, sobre as coisas que aconteceram. E nós estamos, como você falou, estamos fechando mais um ano aí, mais um mandato aí, depois de oito anos na frente da Prefeitura. E para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande ter participado dessa administração pública, porque a gente pôde entender o outro lado da população que às vezes a gente não entendia. Mas foi muito bom, então agradeço o convite de vocês e vamos conversar bastante aí a respeito daquilo que nós fizemos e que deixávamos de fazer e que isso faz parte. É muita coisa, né? Como que você avalia os principais avanços ao longo desses oito anos? Porque agora dá para você pensar um pouco assim, refletir ano a ano como que foi esse período, né? Como que você avalia esses oito anos assim? Então, nós entrávamos na Prefeitura em 2017, em janeiro de 2017, e nós pegámos ali uma crise financeira muito grande por parte do Estado. O Governo do Estado estava com muita dívida. Nós, Brasópolis, no nosso município, tinham crédito com o Estado de 6 milhões de reais, como todos os municípios de Brasópolis tinham. E nós passávamos uma dificuldade muito grande ali porque não eram nos passados os recursos que eram devidos, né? IPVA, que é direito não a 50%, IPVA que as pessoas pagam, os caras licenciados de Brasópolis. O ICMS não vinha. O Fundeb, o Governo Federal repassava, o Estado não repassava. Então, tinha muitos recursos que não vinham e nós passávamos ali uma situação financeira muito grande. Não só Brasópolis. Nessa época, a iluminação pública já tinha passado para o município também, né? Já, sim, tinha a iluminação pública. Na época, inclusive, quando nós assumimos, tinha uma empresa que tinha sido licitada e tinha sido cancelado o contrato com ela, na época, custou assim. Então, quando nós pegávamos, tinha bastante problema com a iluminação pública. Nós licitávamos depois. No começo foi até engraçado. No primeiro ano, nós não conseguíamos licitar porque vinham várias empresas e sempre licitava, dava um problema numa, entrava com uma impugnação e ficavam ali seis meses sem poder licitar. Eu fui obrigado a entrar no consórcio, em Pousa Alegre, para poder, adiria ao consórcio, para poder trocar as lâmpadas do município, para dar a manutenção no município. Mas aí, pegámos a Prefeitura com bastante dívida, dívida, sim, do Estado, que não repassava os recursos para nós. Não só Brasópolis, como todas as cidades. Então, não foi fácil, sabe? Até, inclusive, eu juro, hoje eu posso falar isso com clareza, né? E já se passamos, eu tive vontade de renunciar. Em 2018, eu não renunciei porque os secretários me chamaram lá um dia, pô, vamos pôr os pés no chão, a gente está aqui para te ajudar, mas eu precisei renunciar. Porque se trabalhar com o dinheiro teu, é uma coisa, né? Você vem de um carro, você vem de uma casa, você... Enfim, mas agora, público, você tem que pagar salário, você tem que receber os meus compromissos, então, os funcionários tem que receber esse trabalho, tem que receber. Então, na época, eu não tinha condições de pagar. Eu tinha que esperar o pagamento do fundo de participação que cai de 10 em 10 dias, dia 10, dia 20 e dia 30, até o dia 20, para poder pagar a folha de pagamento. A folha anterior. Mas aí foi indo, as coisas foram melhorando. E depois que estávamos já equilibrando as contas, veio uma pandemia. Acho que foi um dos períodos mais conturbados abaixo, né? Exatamente, exatamente. Não foi sobre as obras, foi a nível nacional, mas foi uma situação muito complicada, porque tudo era novo para nós. A gente não sabia o que fazer. Se fizesse uma coisa de fechar a cidade, era ruim para os comerciantes. Se deixar aberto, você está prejudicando a população. Então, ali foi uma situação muito complicada. E a gente sabia que o pessoal que precisava trabalhar, o comércio precisava viver, as pessoas precisavam circular, e os supermercados precisavam vender. Então, enfim, o comércio inteiro. E ali você se sentia que se você não tomava-se alguma atitude, você se acabava fazendo errado, porque você não sabia o que você fazia. O que é que era bom? O que é que era certo? O que é que era errado? Mas graças a Deus, nós conseguimos, dentro das nossas possibilidades, nós conseguimos superar essa fase. Teve dias que eu cheguei a fazer três decretos por dia. Fazia um de manhã para fechar, fazia um meio-dia para abrir, fazia outro à tarde para... Era uma loucura. Aí depois veio a vacina, aquela coisa da vacina que o Estado nos mandava, e a população que era desvacinada, e porque cidade vinha mais, cidade vinha menos, e foi um caos, um caos ali, sim. Aí depois que passou a pandemia, a partir de 2020, mais ou menos, as coisas começaram a se encaixar no segundo mandato, porque, inclusive, quando entrei na Prefeitura, em 2016, que eu ganhei a eleição no final de 2016, assumi-me em 2017, a minha intenção era de um mandato só. Eu não tinha a intenção de continuar a ser eleito, porque a minha vida não é política. A gente sempre trabalhou na iniciativa privada, e nunca teve muita aptidão por política. Mas é aquela coisa, como eu vim para Brasobos já há 41 anos atrás, em 83, Brasobos era uma referência na região. E ao longo desse tempo ela foi decaindo, Parasobos crescendo, até as desenvolvenças daqui tendo embora, e a gente ficou assim, meu Deus do céu, Brasobos só caindo. Então eu achei assim, será que a gente não consegue fazer nada? Eu vou tentar para ver, porque será que o pessoal, enfim, porquê é que não está desenvolvendo? Também tinha que ficar 4 anos para tentar, se tinha como consertar, ou se realmente eu estava errado, ou as gestões na época estavam erradas. E nunca pensei, mas como de 2017 a 2020, nós não fizemos nada, por causa desses contratempos. Entravado. Ser recursos, pandemia, eu inclusive até cito, na Escritura da Prefeitura, eu peguei, primeiro, dois meses que eu estava na Prefeitura, peguei uma greve de caminhoneiros, parou-as inteiras. Foi. Nunca tinha tido isso aí. Eu peguei, a falta de recursos, que nunca o Estado ficou devendo tanto dinheiro para o município. Eu peguei pandemia, eu peguei o maior incêndio da história de Brasópolis, quando quem mora é só as meninas. Uma cena, né? Então eu só peguei... Só bucha. Só bucha, né? Mas no segundo mandato, as coisas foram melhorando, e até aí tentei a eleição, porque fiquei quatro anos ali, praticamente sem fazer nada. Eu não tinha como fazer. Eu falei, meu Deus do céu, se eu entrar aqui para tentar fazer alguma coisa para Brasópolis, e eu não conseguir fazer pulas para as circunstâncias que se criaram, pelo menos eu vou tentar para ver se eu consigo fazer alguma coisa no segundo mandato. Foi, a gente tem toda a eleição, graças a Deus, a gente ganhou com uma votação muito boa, e aí no segundo mandato, eu sou suspeito a falar, mas eu acho que nós fizemos muita coisa. Nós fizemos muito, muito para Brasópolis. Eu acho que falta muita coisa, o prefeito que falar que ele tem controle de tudo, e vai resolver o problema da cidade 100%, não resolve, porque isso aí a gente sabe que a cidade é dinâmica, os problemas acontecem diários. Então, 100% você não resolve. Mas hoje nós fizemos muita coisa, inclusive os números aqui, naquilo que nós avançámos nos últimos quatro anos, no crescimento da cidade. Se você permite, eu posso até falar de números assim, que nós fizemos até depois aqui, o outro exemplo, em questão de dar cada ação, sem aumentar uma taxa. A única taxa que nós criamos na cidade foi a taxa de lixo, mas isso, dentro do marco regulatório, que foi criado em 2017 no município, que era ali federal, a estadual, depois o município tinha que se adequar. Nós criamos essa lei em 2017. Então, dentro do marco regulatório, você não pode ter, só para ter uma despesa, você tem que ter uma receita. Você não pode mais jogar isso como despesa no município, se você não tiver de onde tirar. Para criar uma despesa, você tem que criar uma receita. É obrigado hoje por lei. Então, nós criamos a taxa, porque se não criasse naquela época, hoje é obrigatório criar. Toda a cidade se tem que criar. A lei, então, não fui eu que eu quis criar para penalizar ninguém. Eu era obrigado a criar, se não que ia ser penalizado, ia sair eu. Mas, independente disso, nós crescemos, eu tenho gráficos aqui, aqui tem o... 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 da prefeitura, com esta camisa, você vê, nós da arrecadação geral, você vê, nós pegamos aqui desde 2009, na época, então, 500 mil reais de arrecadação no município, hoje nós estamos com quase 3 milhões de arrecadação. Então, você veja o quanto que ela subiu. Mais de 6 vezes. Aí, os gráficos aqui vermelhos estão aqui, eles são, quando passou de 1 milhão, passou de 2 milhões, está quase chegando a 3 milhões de reais. Então, você vê porquê, isso é a credibilidade que o pessoal tem na cidade. Aí, você pega aqui, por exemplo, o IPTU. IPTU do Brasil, porque era uma coisa, olha o crescimento do IPTU, onde nós chegámos, o crescimento que teve aqui, que nunca teve na história. Mas, porquê? O pessoal acredita na cidade. E houve muita negociação, houve muita, muita venda, houve muitos imóveis que foram comercializados, então, isso aumentou a arrecadação. Porque teve uma época, até que eu conversei com o Rafael, o doutor Rafael, titular do cartório de gestos de imóveis, e ele chegou a falar para mim, que até 2017, Peninguinho representava 70% da arrecadação dele, do cartório. Brasópolis, 30%. Caramba. Na época, Peninguinho, loqueamento, tudo lá, desenvolvia, Brasópolis não desenvolvia. Então, quando ele chegou em Brasópolis, acho que em 2013, até 2017, a arrecadação do cartório dele, a receita dele, 70% de Peninguinho e 30% de Brasópolis, porque é com a marca uma só. Hoje, inverteu 70% de Brasópolis e 30% de Peninguinho. Então, você vê a diferença que deu, a credibilidade que a população tem hoje, na administração de Brasópolis. Então, e teve aí, que a venda de imóveis, você vê o gráfico, como ele cresceu, nós passamos aqui de 2001, 2012, de 100 mil reais, nós estamos aqui com, com, um milhão de reais. Quase mil por cento, que aumentou. E aí vai, por exemplo, nós também criamos uma, os bancos, que estavam em Brasópolis, eles prestam o serviço. Se eles prestam o serviço, tem que ter a cobrança do ISS. Sim. Todo o serviço tem que ter a cobrança do ISS. Os bancos não pagavam. Nós criamos isso aí, né? Chearam, mas pagaram. Isso é uma coisa que tem que pagar. Por que o banco não paga e a população tem que pagar? Eles têm que pagar, porque são, exatamente. Então, nada fora da lei, é uma coisa de exemplo. O ISS também, ele teve um, olha o gráfico do ISS, nossa. Você vê, quanto não aumentou. E ISS de cartórios também, os cartórios de registro também não pagavam ISS. Notas, cartórios de notas, cartórios de registro não pagavam ISS. Também a prestação de serviço. Também nós criámos uma lei, na época, vou ver sim, mas é um, é um, é justo, é justo, porque os que mais, tem um pouco mais recursos, por que é que não vão pagar? Então, foi, foi, enfim, os gráficos nossos todos os dias bateram recordes na, na, na nossa, na nossa gestão. Então, isso aí é muito bom sem nós criarmos um, um imposto. Nós não, 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 não taxávamos ninguém. Isso foi só a arrecadação que nós, que nós conseguimos, pelo movimento da cidade, pelo trabalho que nós fizemos e pela credibilidade que hoje a cidade está tendo e as pessoas acreditam na, 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 na cidade. E a inadimplência também, ela caiu muito na, 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 na nossa gestão. Ela, na época, nós tínhamos, inclusive, IPTU. Normalmente, quando eu assumi, era 65%, mais ou menos, que o pessoal pagava IPTU. Hoje, está em 85%, 90%. Então, muito pouco. Quase 40% da inadimplência? A pessoa não gosta do prefeito, não é pesado, não desenvolve, a cidade não vai para frente. Então, era muito grande, o pessoal não pagava. Tanto é que no primeiro ano, eu fiz um refis para poder, para sei lá, em 12 vezes, para poder, sem juros, para poder receber. E conseguimos, assim, as pessoas estavam em dívida, foram lá e negociaram e nós fizemos, fizemos esse, esse refis para poder a população acertar as contas. Então, para cá, nós não fizemos mais refis nenhum e a coisa está fluindo. Então, isso para nós é muito gratificante, saber que a gente fez um trabalho que a população acredita e está satisfeita com a administração. Por exemplo, se eu tenho uma ideia, por exemplo, em Luminosa, até citei que Luminosa, porque lá, inclusive, na resolução fundiária, vamos até falar depois nisso aí, se eu pegar aqui, por exemplo, em 2021, nós arrecadávamos Luminosa 3.862 reais que arrecadávamos por ano de IPTU. Hoje, que não fechámos o ano, ainda tem uma parcela para pagar ainda, de coisa, foi para 7 milhões, 141. Caramba! Mais que dobrou. E tem ainda uma parcela de IPTU para ser paga ainda. Então, vai para a parcela de 8 milhões de reais. Então, você veja... Isso só Luminosa. Só Luminosa. Mas por quê? Além da credibilidade, lá, não tinha escritura, nós acabamos a escritura para o pessoal. Mas, então, isso que acontece. Muitas pessoas tinham uma construção de 100 metros quadrados registrada, averbada, e aí, no levantamento, foi para 200 metros quadrados, 150 metros quadrados. Só a gama, amplia, então, só nisso... Só a regularização. Então, isso são coisas que a gente procurou resolver muitas questões que estavam paradas, que o município estava perdendo recursos sem aumentar o total de imposto para ninguém. Isso aí é uma coisa que a gente pode fazer, tem meios de fazer isso que acho que política, as coisas acabavam não fazendo. Então, teve coisas assim, por exemplo, a parte de... o orçamento nosso em 2017, quando assumimos a prefeitura, era 30 milhões de reais, que veio do ano anterior, porque o ex-prefeito, no último ano dele, manda para a Câmara para o próximo ano. Então, em 2017, nós assumimos com um orçamento de 30 milhões de reais. Esse ano de 2025 foi 60 milhões de reais. Então, o ACB dobrou. o que é que isso? É crescimento, é desenvolvimento, é belas que a gente conseguiu, são números que estão lá à disposição, no portal de transparência, não estou aqui inventando nada. Estão lá. Então, em oito anos, quase oito anos, nós pularmos de 30 milhões para 60 milhões. Nunca na história do Brasil percebeu isso aí. Então, são coisas que a gente fez aí ao longo desse tempo, que eu acho que foi... eu me sinto realizado, é óbvio que tem muita coisa para ser feita, como eu falei no começo, os problemas... a Prefeitura era dinâmica, ela tem muito... os problemas acontecem em diários, mas 100% não conseguem fazer, mas eu estou satisfeito pelo que eu fiz. Tanto até em parte de reformas, de construções, de obras, nós fizemos muita coisa, nós fizemos muita coisa. Tive até um levantamento, mais ou menos aqui por cima, só sem permitir, por exemplo, de... de... calçamento em bloquetes, nós calçamos 88 mil metros quadrados. E se eu transformando em quilómetros, mais ou menos a rua ela tem de 6 a 7 metros, que é de ruas com 7, que é padrão, mas aqui algumas são com 6 metros, que me perdem... 6 metros e meio, vamos lá, 6 metros e meio, isso dá 14 quilómetros de calçamento de ruas. e não estou... que tem tudo descrito aqui. Abel Pinheiro, António Faria Filho, no bairro Cancã, Porto de Saúde, enfrentou a Porto de Saúde, Rua Euclides Gonzaga, Gustavo Ferreira, Distrito Luminosa, que era a rua famosa, Rua do Buraco, o pessoal fala, que ali foi enorme, em Cruz Vera, Joaquim Alfredo Paulo, Cruz Vera também, Luminosa, José Alvando também foi calçado, Bagem Grande, Nestor Procópio, as beijas da rodovia, no Cancã, mas a rua projetada A, a rua projetada V, a rua projetada C, São Rafael, aqui no Bom Sucesso, Luminosa, Sebastião Piaçete, que eu falei para você que era a rua do Buraco, Berdalinho, fizemos a Berdalinha inteira, praticamente, que era tudo quebrado, fizemos a mantida, 3.965 metros quadrados de calçamento lá, através de Xavier, Geraldo Xavier, no outro momento, São Benedito, lá embaixo, enfim, por aqui abaixo, tem tudo escrito aqui, aquilo que foi feito. Aqui, no Bairro Bom Sucesso, o primeiro calçamento que nós fizemos, que dá acesso à escola municipal, não sei se você lembra. Sim, sim. Foi feito em parceria. o pessoal, no começo, o original, inclusive, ajudou muito, a população ajudou, então fizemos em parceria. Aqui foi feito em parceria. Então, você vê que nós fizemos muita coisa. No Sertãozinho, Laila Luminosa, enfim, foi para baixo. E em asfalto, isso só em Paralipipo, em asfalto, nós fizemos 21 mil metros quadrados de asfalto. Se você somar tudo, dá mais de 100 metros. Você pega aqui a Tancredo Neves, lá em cima, tinha uns acostamentos ali perto do hospital, que estavam para asfaltar, depois virou o estacionamento, abriu a avenida, a Avenida Oliveira Dia, no Oriente do Azul, o Capitão Zé Maria, a Rua Emília de Oliveira, no Oriente do Azul também, o Jalto Ferro de Samota, Sebastião de Bias Rosa, 7 de setembro, Trebo ali em cima, nós fizemos o Trebo ali em cima, a Estação Dias foi de 3.800 metros, está a asfalto até agora, São Francisco, nós asfaltávamos ali para chegar lá no bairro, deu mais de 3 mil e poucos metros quadrados, Benjamin Constante, deu 8.800 metros, a Major de Joaquim Castro, que é a Decemigo, 800 e poucos metros, deu mais de 21 mil metros quadrados, isso dá quase 4 quilômetros. Então você veja que fizemos isso sem contar a Alagamento, a Estrada Luminosa, por exemplo, foi o que fizemos, arrancar meucaliptos, calçámos aquele morro da Estiva, o morro do Paulo Pereira, pontos críticos, na Tequia, indo para o Fleores, calçámos-lo agora, indo para Alegre, que os pontos que está, nós calçámos ali um mar enorme, agora aqui no Teodores, o morro dos Dotas, o morro do Sabão, o morro do Caracol, aquele virão do Papiranguinho, praticamente um monte de pontos críticos que a gente calçou que estavam muito, o pessoal não conseguia chegar, mas enfim, aqui é uma lista enorme, se a gente for falar aqui o que a gente fez, construção de bueiros, construção de calçadas, treinagem de travessas em muitos lugares, construção nos bairros da Goça, construção de pontos de ônibus, construção de tudo praticamente no município inteiro, no SF, no posto de saúde que antigamente eram escolas, nós reformámos eles todos, Farias, Anhumas, no Feuress, era Matadura, se lembra que era Matadura lá, nós transformámos ele no posto de saúde que até hoje tem consultor dentário e tudo, então, foi coisas que no São Francisco nós criámos também um ponto de atendimento de saúde, construímos um posto de saúde do SF em Bandeca, Secretaria de Educação na parte de baixo que atende ali o centro todo, até tive lá hoje para a sala, ali era um negócio parado e hoje tem um posto de saúde lá em cima, a OBS, você viu o que nós fizemos nesse OBS, esse trem aqui em cima no Alta Glória que era um caos aquilo ali, então você vê que hoje tem esses totes mesmo que o pessoal fala que às vezes não é uma, não precisava disso, mas você vê como é que muda a aparência da cidade, dá outra, outra, porque antigamente o pessoal sempre falava que nós chegávamos em Brasópolis, eles não tinham identificação, não tinham placa, que cidade que é essa? Então você vê, nós temos um mercado, você vê o mercado, ficou muito bonito, a rodoviária, o campo de futebol estava cheio de buracos, você lembra na época, que o Zipo tinha um projeto que foi feito na gestão anterior, ele tinha um recurso chamado de chuva que veio em 2013 e arrebentou um monte de tubulação, mas foi o forte que deu, e na época a gestão anterior ela fez um projeto com a Defesa Civil para fazer as canalizações e no campo não foi feita, e esse dinheiro estava já para ser devolvido, não, não, enfim, parou, corremos atrás disso, até a Defesa Civil fica no Rio de Janeiro e nós fomos atrás disso conseguimos o recurso e mais o povo que canalizamos tudo, então o campo inteiro foi reformado, tocado grama, foi, enfim, a pista de bota, a pista de skate, então você vê que a gente procurou fazer acho que o básico que a cidade precisava, você pega, por exemplo, ali o mercado, vamos lá, eu sempre, quando as pessoas passavam no posto de gasolina, que era um ponto de referência, a pessoa que vinha de fora, chegava e se perguntava o que é que tem para vir aqui em Brasobos, tem um mercado municipal, vocês têm? Eu até falava que não tinha, porque era vergonhoso falar que tinha mercado, eu falava, tem uma igreja bonita ali em cima, você vai lá na igreja, você vai gostar, e a nossa igreja é muito bonita, não é? É uma referência, é uma referência, mas o mercado, eu falava que não, porque não tinha, então precisava ser feito, era uma das metas minhas, era reformar aquele mercado, aí foi no segundo mandato, tivemos a oportunidade de criar alguns recursos, tudo com recursos próprios, a única verba ali no mercado, foi uma velha de 300 mil reais do deputado federal, Eris Biondini, o resto ficou num milhão e meio, mais um milhão e quatrocentos, a reforma do mercado, tudo com recursos próprios, a gente economizou para poder fazer. Ali a reforma, quando ela começou ali, ela descobriu aquela, aquele entorno ali das portas ali, é, porque estava rebocado, estava tudo tampado com massa, da época da... Exatamente, do início dele, e aí quando nós fomos descascar para fazer o reboco novo, porque foi feito, ficou as paredes, piso, parte elétrica, parte hidráulica, foi feito tudo, não tem nada ali de usar, a única coisa que tem é só os tijolos antigos, só o de gás determinado, foi trocado tudo, portas tudo, foi tudo trocado, e na hora que nós descascávamos, nós vimos aqueles, aqueles, aquele contorno, feito em tijolo, tijolo enorme, tijolão, e aí a hora que vimos aquilo lá, tampado de novo, vai ficar um negócio, não pode, então foi onde nós deixávamos aquilo, embenizávamos, acabou ficando, e ficou muito bonito, então você vê que, vai inaugurar a semana que vem, está convidado, para ir lá na inauguração, acho que vai ser dia 22, eu acho, se não me engano, então a gente vai, vai inaugurar, porque também precisa inaugurar, não inaugurámos até agora, porque como foi trocado, todos os padrões de energia, já atualizados, porque teve uma mudança, no sistema, e, e precisa agora sim, autorizar a ligação, pediram seis meses de prazo, vai perceber, então pode, vai ser feito em menos, mas eles pediram seis meses de prazo, para ligar, já pedimos já, uns quatro, três meses atrás, então, enfim, eles têm todo o tempo deles, e por isso está um pouco atrasado, mas, só uma pergunta ainda, dessa questão, ali reestruturou todos os box, como que, todos, 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 na parte, nós fizemos box novos, na parte, são box fechados, vocês vão ver, depois estava, todos fechados, com porta, tudo fechado, antigamente, aqueles balcões, hoje não, hoje o centro do mercado, tem box de dois lados, mas tudo fechado, com porta, daquela porta, de, 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 de correr, tudo, todos os dias, com, separados os dos outros, a parte de dentro, tudo, vários, tem açougos, tem, 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 tem a praça de alimentação, enfim, tem, tem tudo ali, um mercado novo, 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 muito, muito bonito, deixamos também uma área, na entrada, ainda que antigamente, aquele supermercado, uma parte, que ali vai ser, tipo um hall, que para, inclusive, nós desenhámos lá, o primeiro mercado, que existe, quando foi feito, lá, em mil, oito, cêndos, não sei quanto, a data está lá, na marca, fizemos um trabalho, de mosaico, sim, então desenhámos lá o mercado, então, pouco quadro, mais pouco, até um pouco da cultura nossa, nós deixamos espaço lá, lá para isso, ficou, ficou muito bom, sim, muito bom, sempre aquela OBS lá em cima mesmo, nós pegámos ela, bem parada, não estou aqui culpando, a gestão anterior, é que na época, o Estado não mandava dinheiro, então foi começado, o Estado não mandou dinheiro, é porque a OBS seria, um milhão e duzentos, vieram seiscentos mil reais, e não, e não, não repassaram mais, enfim, ficou parada, e aí, quando fomos pegar para fazer, nós gastávamos quase quinhentos mil reais, para refazer o trabalho que tinha sido feito, o que apodreceu, estragou, empenou, enfim, nós gastávamos quinhentos mil reais, só para refazer, aqui já estava sendo feito, porque as placas cementícias tinham para, porque é tudo drywall, é para montar, acabou que elas apodreceram, ficaram, umedeceram, então precisou, ferros que apodreceram, então precisou trocar tudo, as colunas, que estavam expostas, apodrecer, precisou trocar, então foi assim, já estávamos quase, o seiscentos mil que veio, para fazer aquilo lá, praticamente foi perdido, porque nós tivemos que gastar quinhentos, para tentar, e o gasto a gente foi atrás, e fomos fazendo, por exemplo, aqui no investimento, por exemplo, na área da saúde, eu, o pessoal às vezes fala que, eu sei que a saúde, ela é uma parte assim, muito delicada, a gente sabe que a saúde, ela, mas com sentimentos, sim, família, falecimentos, e tem uma área muito sensível, a gente sabe, sabe disso, mas se veja bem, em 2017, foi, nós temos aquele consórcio CISMAS, onde todos os municípios da micro região, são 15 municípios, são associados, e aí, nós compramos os produtos deles, no caso, consultas, exames, eles se licitam, os atendimentos, os produtos, os profissionais, e depois, as prefeituras têm uma cota, para poder, utilizar aquilo lá, em 2017, foi gasto de 44 mil reais, no CISMAS, em 2016, foi 38 mil reais, 44 mil de 2017, em 2024, quase 800 mil reais, no mais de 10 vezes mais, foi por causa de 850%, que nós investimos na saúde, isso, fizemos o ROX novo, colocamos, o hospital hoje, que até então, não tinha documentos, nós renegociámos, a dia do hospital, na época, era 11 milhões de reais, conseguimos negociar, por 1 milhão e 600, caramba, para parcelado, pagamos a primeira parcela, para poder, conseguir a CND, e nós passamos, o pronto-atendimento, para o hospital, porque eu acho o seguinte, eu pensei assim de forma, o hospital, é hospital, a prefeitura, não tem que ter o pronto-atendimento, o hospital tem que ter, o pronto-atendimento dele, se o hospital, não tem o pronto-atendimento, então nós, não é o hospital, sim, eu venho dessa forma, mas como é, nós não podíamos repassar dinheiro, porque se você não tiver, a sua instituição, não tiver a CND, não tiver o documento, habilitado, nós não podemos repassar, porque é penalizado o gestor, porque passou dinheiro, para uma instituição, que estava, irregular, então nós não podíamos passar, algum questionamento, não é, a prefeitura não ajuda o hospital, não ajuda o hospital, ajudava sim, porque o pronto-atendimento, dentro do hospital, se tirasse o pronto-atendimento, lá fechava o hospital, então ele se mantinha, porque a prefeitura, além do pronto-atendimento, funcionando, muitas coisas iriam, medicamentos, curateiros, passava, a gente ajudava, pagava, acho que era a luz ou a água, não me lembro o que era, então a gente ajudava o hospital, todas as gestões eram desse jeito, aí o pessoal falava que não, não ajuda, não ajuda, não ajuda, não passava recursos, porque não tinha como passar, por causa da documentação, quando nós negociámos essa dívida, aí passamos, eles emitiram a certidão, de regularidade, e passamos para o hospital hoje, a partir de 2021, me parece, 21 ou 22, não é verdade, etc, 200 e tantos milhares por mês, então hoje nós passamos por ano para o hospital, para 2 milhões e 600, que a prefeitura passa para o hospital, nunca na história ninguém passou desse dinheiro para o hospital, hoje a prefeitura repassa para o hospital, 2 milhões e 600 por ano, dinheiro assim, de recursos próprios, que vai lá e banca, isso sem contar, é isso aqui, que é gasto da prefeitura, que compra os serviços, além disso nós pagamos mais de 2 milhões e 600, que a gente passa para o hospital por ano, para poder manter o ponto de atendimento lá, então o ponto de atendimento está nos hospitais, porque a prefeitura paga praticamente a despesa do ponto de atendimento, só que é o seguinte, é como eu falei no começo, é saúde, eu preciso achar que não está, mas hoje a nossa saúde em Brasópolis, está muito melhor que Itajubá, muito melhor que outros lugares, só que a gente entende, ah, quer marcar uma consulta, espera uma semana, nossa, uma semana, eu vou tentar dar um exemplo meu, eu tenho um plano de saúde do Bradesco, que a empresa paga, e não é barato, e eu precisava fazer uma pulsão da tiroides, 3 meses, mesmo particular, 3 meses, e aqui se você não marcar uma consulta para um paciente em uma semana, a saúde do Dr. João Presta, É, eu tive conversando até hoje, ganhou as eleições em Itajubá, vai ser atual vice-prefeito lá, ele mesmo chegou a comentar comigo que Brasópolis é uma referência de saúde, é piranguinho também, o pessoal chegou a comentar sobre isso, que Brasópolis é uma referência, só que a saúde é um gargalo constante, a gente sabe disso, a gente sabe que, porque na saúde nós temos, nós temos, as leis nós temos que cumprir, seria, na saúde nós temos que gastar 15% do orçamento do município, então 60 milhões, nós temos que gastar 15% desse valor, nós temos que gastar na saúde, o ano passado eu fechei aqui o 29%, esse ano, vou fechar a linha, em torno disso aí, 29% também, 40%, ou seja, o dobro da saúde, e isso a gente tem que tirar do outro translador do gasto para poder investir ali, então você vê, a saúde nossa, ela é muito boa assim, muito boa, porque eu, até uma coisa meia pessoal, meu filho trabalha em São Paulo, como médico, ele teve esse final de semana aí, ele fala que já tinha agenda de consulta para 3 meses, ele trabalha no hospital público, sim, para 3 meses, isso é São Paulo, e aqui se você for marcar uma consulta para 3 meses, nossa senhora, o céu cai, entendeu, então tem essas coisas, mas tudo bem, até a gente está aí para isso, acho que a saúde é prioridade, prioridade, as pessoas, não podem ficar muito tempo, senão acaba se complicando mais, lógico, eu tenho que atender muito bem, por exemplo, tratamento oncológico, nós hoje estamos com uma demanda muito grande, em postos de caldas, e outros lugares também, nós hoje estamos aí, temos aí 10, 12 carros, rodando diários, 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 só com o pessoal que viaja para o tratamento oncológico, a gente está toda assistindo, por exemplo, a cirurgia de cataratas, nós fizemos 3 mutirões, nós fizemos mais de 300 cirurgias de cataratas em Brasópolis, nunca teve isso, e hoje Brasópolis é referência na cirurgia de cataratas, é, por isso, quando demos oportunidade para o hospital, ele se, andava com as próprias pernas, digamos assim, o centro cirúrgico desde aqui é muito bom, então o pessoal preferia, os médicos vêm operar, os médicos dizem assim, são pagos pelos sismas, os sismas que contratam, e nós pagamos dentro do consórcio, pagamos os médicos, eles vêm, eles preferem operar aqui, do que São Paulo, em alguns lugares, porque aqui eles têm mais, até o jeito de lidar, os enfermeiros, o pessoal está ali com eles, a logística deles aqui é muito, eles estão até se expandindo, ver a facilidade que o pessoal aqui atende eles, e são super recebidos, então você veja, a Penanguinho vem fazer cirurgias aqui, de Paraisó, vai fazer cirurgias aqui, de várias cidades, de hoje, de Sapucai Mirim, vem fazer cirurgias aqui, porque, a referência deles é muito boa, o nosso, quer dizer, eu falo do hospital, centro cirúrgico é muito bom, e vai ser reformado, vai ser feito, porque eles agora estão, estão se estruturando, estão crescendo, então é para conseguir verbos, já conseguindo verbos de deputados federais, porque eles têm a documentação em dia, então isso não é só o dinheiro que a gente passa para o hospital hoje, que vai alimentar o hospital 100%, eles têm hoje a facilidade de conseguir recursos via emendas parlamentares, porque hoje eles têm uma sensibilidade negativa, hoje está livre, então eles podem muito bem pleitear recursos, porque eles têm que estar com a documentação em dia, coisa que antes não podia fazer, então não é só o passar o dinheiro para lá, nós demos a eles o direito e a oportunidade de eles conseguirem recursos para fora, e estão conseguindo, estão mexendo, então você vê que são coisas que às vezes não parecem, e eu não sou muito bem de fazer propaganda, de vez em quando o pessoal lá faz um videozinho de alguma coisa, mas sim muitas coisas, precisam da parte da saúde, até de obras mesmo, muitas delas, então é porque eu acho o seguinte, eu acho que você tem que entregar, você tem que fazer a obra e entregar, entregar, porque quem quiser ver, quem não quiser ver, a gente não pode fazer nada, mas eu acho que você tem que fazer o teu trabalho e entregar pronto, não fazer o que está fazendo ao E, isso aqui e lá, porque isso não chega a levar nenhum, acho que a gente tem que estar aqui, não é na prefeitura, não é só por status ou por nada, porque eu acho que, inclusive eu já falei isso várias vezes, que até aqui acho que não sei se outra vez eu cheguei a comentar isso, eu só fui para a prefeitura financeiramente, eu particular, eu tenho um prejuízo muito grande, eu fiz um montamento aqui há dias, eu estava conversando, não sei quem que foi que eu estava conversando, que foi até em Belo Horizonte, uma reunião que a gente fez lá com o prefeito, acho que num almoço lá, e entramos nesse assunto, em oito anos eu tenho um prejuízo de quase um milhão de reais. É porque você deixa de vender para a prefeitura, você deixa de, a lei não deixa muita coisa. Entendeu? Eu não posso vender para a prefeitura, oferecer o veneno para a prefeitura, o lucro que eu ia ter no combustível, ao longo dos oito anos, imagina, mês a mês, que eu deixei de ganhar. Mas isso não, Deus, não vai faltar para mim. Só que é o seguinte, acho que, quando o momento que se dedica a fazer alguma coisa, você tem que fazer, não é porque eu ganhei menos, ou eu deixei de ganhar, eu acho que aquilo que eu me dediquei para a prefeitura, não me arrependo em momento algum, se precisar fazer de novo, eu faria de novo, sem momento algum, no começo daquele contratempo, como eu comentei, de pensar e renunciar, pela situação econômica que a prefeitura estava, mas, hoje se precisar passar por esse novo, eu passo, eu passo. Mas nesse meio tempo, não fui só eu que fiz as coisas, eu fui todo um conjunto de pessoas, secretários trabalharam muito, a Câmara também ajudou, então, tudo, tudo foi, não é eu que fiz, é equipe, tem equipe que o pessoal trabalhava muito, foram muito ativos, todos eles, num pouco, se está um nem outro, ou há divergências com, há divergências com a outra, a gente sabe disso, mas eu não posso ficar agora falando que eu que fiz, não fui eu que fiz, fui toda uma estrutura montada, tanto a Câmara, mesmo a hoje, tanto contra mim, mas enfim, cada um tem a sua opinião, e como os próprios secretários, eles trabalharam muito, então, se vê, outra coisa, a iluminação pública, se não, a iluminação pública, a sala inteira, quase 2 milhões de reais, de iluminação, com os próprios, entendeu, então, nossa, se for citar aqui, aquilo que a gente, só até vou ter que explicar aqui por cima, se caldo de futebol, mercado, OBS, prefeitura, reforma da prefeitura, canalização do coro, o tígico preto, pavimentação das ruas, calçamentos em belos lugares, a unida do colégio, ali no fundo do colégio, foi feito, a unidação de salitário, o castelinho reformal, os pontos de ferro, o trevo da cidade, a unida, ali do lado, do, em frente ao posto, ali que a gente, que a gente, que a gente fez, liberaram mais de mil, liberaram sete loteamentos, mais de mil imóveis, que a gente, lotes que a gente liberou, liberaram sete loteamentos, do meu mandato, está crescendo, está crescendo, a Riurbe, botar um pouquinho da Riurbe, sei que eu posso falar da Riurbe, você vê, eu tenho uma história que eu sempre conto, quando eu cheguei em Brasópolis, eu fui comprar uma casa, e na hora de passar a escritura, a senhora, que ia vir da casa para mim, ela falou que, vamos, é tanta casa, eu estava lá, passar o contrato, mas eu falei, contrato, quero escritura da casa, não tenho escritura, porque o imóvel é que é da paróquia, e aquilo me deixou assim, meio, não entendo, não consegui, porque na época, o posto comprava a escritura, agora a casa lá no centro, não tinha escritura, eu falei, não, não vou comprar uma coisa de escritura, nunca vi um negócio aí, na época, o João Lúcio era prefeito, e eu cheguei a ler, João, tem um negócio aí, fui comprar a casa, o documento não tem, como é que funciona esse negócio aí, rapaz, não mexe com isso não, porque isso é igreja, é paróquia, não mexe muito, porque aí, foi doado o imóvel para a igreja, então, é deles, uma coisa ficou, eu fiquei assim, com aquilo na cabeça, aí quis o destino, que depois de quase 30 e tantos anos, eu vim para a prefeitura, e aí, a primeira coisa que eu fiz, foi fazer a eleição flandiária, eu chamei na época, o padre Elton, um amor de pessoa, um amor que eu falo assim, é uma pessoa, sabe, aberta ao diálogo, muito competente, muito dinâmico, nas coisas que fazia, e conversou, o padre, nós temos que valorizar isso aqui, porque está uma coisa muito, não é certo isso aqui, e na época, ele ligou para a Pousa Alegre, que é a arquidiocese na presença de Pousa Alegre, e aí, vieram dois advogados da Cúria, e nós sentamos e negociamos ali, então, o que nós fizemos? Passou a igreja, não cobra nada, nada pelos teguinos, de graça, a prefeitura entraria com a engenharia, a parte do levantamento de imóveis, e o cartão de registro de imóveis, ele iria registrar os imóveis, já no que na época nós fizemos, fizemos um decreto, porque aí tem pessoas que não teriam condições de passar a escritura, o que é que nós fizemos? Na época, nós conversámos, fizemos um decreto, que não era de um a cinco salários mínimos, que a lei permitia, ou fazia com cinco salários mínimos, quem ganha cinco salários mínimos, só pagava, e quem ganhava abaixo de cinco, não pagava, ou então, zero, deixa zero, todo mundo vai pagar, e obteve por três salários, então fizemos um decreto, quem ganha até três salários mínimos, não paga nada, nem registro de cartório, não paga, a escritura é 100% de graça, a não ser que ele tenha outro imóvel, porque se ele tiver outro imóvel, também já não entra no social, já não caracteriza a pessoa que é necessitada, exatamente, então fizemos um treto salário mínimos, então o que acontece, até três salários mínimos, ninguém paga nada, acima de três salários, a pessoa vai pagar só o registro do imóvel, que é o mínimo, agora o TG não paga, e a parte de levantamento de dados, de TBI, essas coisas, não paga nada, porque a prefeitura vai fazer 100% de graça, hoje nós já temos até levantamentos, e já mandamos para o cartório, e já está, praticamente, um registrado, outro registrado, então dois mil imóveis, só a Luminosa foi 374 imóveis, e Luminosa era uma coisa assim, que lá era pior, porque era poceiros, lá não existia, aqui ainda existe uma matrícula, que pertence à paróquia, então todos os imóveis têm aquela matrícula, Luminosa não tinha, Luminosa era matéria, que não tinha documentos, que houve aquela mudança de estado, São Paulo, São Paulo, exatamente, então a gente, deixávamos o poceiro, regularizamos tudo, Luminosa, a parte ali, sempre, a parte da prefeitura urbana, foi legalizado, então você vê que dá dignidade para a pessoa, então você veja, hoje, quase dois mil imóveis, tem muito a fazer ainda, nós temos aqui o Bom Sucesso, nós temos o Lagos da Serra, nós temos a Serra dos Mildonças, nós temos Cruz Vera, nós temos a Estação Dias, enfim, tem um monte de lugares para ser regularizados ainda, mas a parte central da cidade, que é da paróquia, eu vou atrar a 100%, se não ficar, vai ser muito pouquinho. Inclusive, inclusive, o doutor Rafael teve aqui, a gente conversou muito sobre isso, a questão do reúrb, e ele hoje, ele dá palestra aí, por vários estados e cidades, justamente por conta do sucesso que teve, essa questão da reúrb, uma coisa que ele até chegou a falar aqui, Brasópolis é um exemplo, porque em muitos lugares, há muita dificuldade para fazer essa regularização, e olha que Brasópolis tinha esse ponto a mais da questão da paróquia. Exatamente, aqui é a linha mais complicada e nós estamos resolvendo, então, eu sempre falo, isso aí tem que estar todo mundo alinhado, a prefeitura, a população também colaborar, porque no começo a gente sofreu um pouco até de acusações, achavam que o roboto era grande da pessoa, que eu estava tomando, enfim, mas até eu ia acabar entendendo, e hoje todo mundo quer a reúrb, e o cartório ele tem que estar alinhado também, porque se ele não quiser fazer, acaba não tendo, mas nós somos referência, nós somos referência, inclusive até ontem, eu tive em Belo Horizonte uma reunião, tipo um simpósio, para divulgar a reúrb, a reúrb, a reúrb, a reúrb, a reúrb, mas era justamente sobre isso, e houve um convite do Instituto IGR, que é o que está fazendo a reúrb, em Belo Horizonte, que ele é público, então, inclusive é contratado por ineligibilidade, por ele ser público, eu vou ter um convite para eu ser, tipo, para divulgar, dar palestra, para o garoto propagar, porque Belo Horizonte, inclusive, a lei foi criada em 2017, me parece, da Reusão Fundiária, e tem muitas cidades, não começaram nem a fazer, nem sabem o que é, nós já fomos em algumas cidades, para Campos de Jordão, fomos em Campos de Jordão, para falar sobre a Reusão Fundiária, eu, o Rafael, e o Felipe, porque em Campos de Jordão, por incrível que pareça, 70% do território é irregular. Caramba, e olha que é uma cidade turística, entendeu? Então, você veja, nós fomos, quando teve o Tribunal de Justiça, mandou para todos os prefeitores, para, como é que estava, a Reusão Fundiária, e nós, dentro do, do Estado de Minas, nós ficamos em primeiro lugar, em sete cidades, nós fomos em primeiro lugar, então, eu acho que o lugar que mais regularizou imóveis, pela Reusão Fundiária, fomos nós, aqui, então, o Rafael está agora, acho que agora, segunda-feira, ou sexta-feira, não me lembro agora, até mandou para mim o convite, ele deu uma palestra no Rio de Janeiro, sobre a Reusão Fundiária. É, quando ele, o dia que ele veio aqui, ele já tinha algumas palestras de andadas, eu acho que está no Rio mesmo, exatamente, então, a gente tem, porque deu abertura, mas não é que, você fala, você entende muito de leis, ou entende muito de Reusão Fundiária, ou você, de cartão, eu não entendo nada, mas o fato é o seguinte, é você, pôr as pessoas certas no lugar certo, e você dá abertura para que as coisas funcionem. Sim. Porque se, eu podia me tentar travar, não, isso não dá muito, mas não, pelo contrário, a gente, a gente, deu abertura, vamos fazer, tem que fazer, vamos fazer, porque eu não me conformava, eu fui comprar uma casa, no começo, eu não comprei a casa, eu não tinha escritura, isso não existe lugar nenhum, no São Francisco mesmo, lá são 105 imóveis, 105 casas, 103, uma coisa assim, passa de 100, também nós demos escritura para todo mundo, e lá era, era pior lá também, que era, era da prefeitura, feita para a prefeitura, todo mundo já tinha feito, todo mundo fez as casas, todo mundo tinha, tinha tudo, e saia do sábado, dava-se a escritura, aí aconteceu o seguinte, os negócios aconteciam, por isso que o TBI nosso omitou, porque os negócios aconteciam, por baixo do pano, sim, não deixava de fazer o negócio, contrato de gaveta, é, de gaveta, trocar para um carro, trocar para uma galinha, trocar para, era, sabe, era aquela coisa, e não saia nada, depois, só no São Francisco, depois que nós fizemos o São Francisco, foram 5, 6 imóveis, já foram vendidos, legais, pagou o TBI, porque vai fazer a escritura, sim, quem perdia nessa história, o cara que comprava, que não tinha, não tinha a certeza que era dele, não era, e a prefeitura, que não arrecadava, então você veja, hoje todos os imóveis, por exemplo, dentro da cidade mesmo, daqui a amanhã, hoje, como a gente está fazendo a parte do centro, agora que foram vendidos, isso é recurso, que andam para o município, sem aumentar nada, quer dizer, é dentro da lei, porque vai se passar uma escritura, dentro da lei, dentro das normas, com todas as taxas pagas, e coisa que antes não se fazia, era o contrato de gaveta. E uma coisa até que o doutor Rafael falou aqui, uma coisa, primeiramente, é a questão da dignidade, da pessoa, uma coisa que ele até falou, aqui na oportunidade, que ele se emocionou muito, você vê ali, às vezes, um senhor de idade ali, já com muitos e muitos anos de vida, poder ter, de fato, a escritura daquele imóvel que ele comprou lá, ou às vezes era até do pai, do avô, e ele poder ter o direito de falar que, de fato, agora era dele. Teve uma senhora, que, ela morava até naquele ultimamente, São Caetano, ali perto do Hospital São Caetano, foi feito, do lado de umas casas, e o Teguino era da prefeitura, então, não tinham documentos, e nós demos, fizemos o levantamento, e uma senhora, era até um ex-funcionário da prefeitura, que veio a falecer, e a senhora, a viúva, ia falar para mim, quando eu tivemos a documentação para ele, na área social, na área social, quando eu tivemos para ele, ela chorou, porque o maior sonho do marido dela, era ter recebido uma escritura em vida, e ele veio a falecer, e nunca teve a escritura, falou, então, ela até se emocionou, porque, o marido dela, que sempre falava, eu não quero morrer, sem documentar essa casa para vocês, infelizmente, infelizmente, ele veio a falecer, porque, as faltas, sei lá, tentar fazer alguma coisa, então, são coisas assim, não é que a gente seja melhor, ou seja pior, mas, são, são, são coisas que, que o município, deixa de arrecadar, deixa de vender, deixa de regularizar, por exemplo, do município mesmo, para as opções, a prefeitura, não era da prefeitura, o pré-prefeitura, não era da prefeitura, o campo de futebol, não era da prefeitura, o mercado, não era da prefeitura, o parque de exposições, não era da prefeitura, eu realizei tudo, o campo de futebol, inclusive, na época, que nós, que nós reformámos, isso foi em 2018, me parece, eu consegui duas emendas, na época, dois deputados, e, só que a emudinha não caía, porque nós não tínhamos uma titularidade, do imóvel, quem manda para alimentar, só bem que você tem que apresentar, vai gastar, e não entra o imóvel, é da prefeitura, é um imóvel terceiro, então não tinha, e aí, na época, sem dinheiro, uma situação difícil, precisando de dinheiro, fizemos levantamento, topográfico, na época, fizemos levantamento, todos os confrontantes tinham que assinar, e muitos, que é herdeiros, o pessoal do Marcelo, o Marcelo também, do prefeitura Marcelão, quem se chamava, o pessoal do Otacílio Machado, ali do, do Suélio Jander, do irmão dele, que já faleceu, o Célio, o Célio Pardal, aquela turma toda ali em volta, herdeiros, já, todo mundo tinha que assinar, de acordo, e outros estavam morando fora, nossa, foi assim um trabalho danado, então, fizemos levantamento, para passar a escritura, para a prefeitura, aí chega a hora de passar, de registrar no cartório, ali o mar é muito grande, e fica caro, e que é dinheiro para pagar? O Rafael, mais uma vez, parcelou para a gente pagar, em 10 vezes, nós pagámos o registro do campo, em 10 vezes, claro que o cartório é que faz isso, mas viu a necessidade nossa, não tínhamos dinheiro para pagar o registro, e se eu não tivesse o imóvel registrado, eu não conseguia o recurso, então fizemos isso, o mercado, é a mesma coisa, não tinha escritura, era da paróquia, aí, mas o campo também é da paróquia, mas aí, na época, aqui do IOCES doou, eles doaram para nós, tanto do mercado, como da, e não tínhamos começado, a realização funhária ainda, então, não tínhamos doação, não cobravam nada por isso, mas tinha que registrar, e não tinha dinheiro, daí eles nos parcelaram, o parque de exposições, foi desapropriado a uma área lá, de um alquilo de terra, 24 mil metros de terra, porque assim, foi doado a uma época, 10 mil metros, pelo senhor, Eugênio, 10 mil metros, e, e a prefeitura, na época, desapropriou mais 24 mil metros, atrás, naquela parte de trás, então, existia ali uma escritura, doação, legalizada, certinho, mas aqueles 24 mil metros, que foram desapropriados, não tinha documentos, desapropriaram, pagaram, e não pegaram a sua escritura, aí, o imóvel lá, era, acho que um senhor chamava, Junil, Junil Cardoso Leite, que era dono da fazenda, não sei se lembra dele, acho que eu estou a falar nisso, era dele, por sua vez, ele, vendia para o senhor Luís Pisa, o senhor Luís Pisa, por sua vez, vendeu para o Maurício Gomes, o Maurício Gomes, por sua vez, vendeu para o senhor, Dito Mané, olha para saber, tudo enrolado ali, e não tinha documentos, aí, tinha que fazer, levantar, tudo, registrar uma escritura, faz o quê? Agora esse ano, 2024, a gente conseguiu legalizar, é isso aí, foi uns 3, 4 anos, foi legalizar isso aí, então hoje, hoje o parque de exposições, está legalizado, é o que nós fizemos, esses 24 mil metros de terreno, que está lá, que foi desapropriado, nós fizemos o estido industrial, já mandou para a Câmara, está aprovado já, então hoje, a prefeitura, se quiser trazer as empresas para cá, tem um espaço, no Alquitera, para fazer galpões, e o 10 mil metros que foi doado, ficou para o parque de exposições, e o outro 24 mil metros, ficou para o estido industrial, porque o espírito da Godovia, ali fica perto, dá um acesso fácil, então vai ser, então hoje, existe um distrito industrial, em Brasobos, eu mandei o salário para a Câmara, foi aprovada, e se uma empresa quiser vir para a Gagestres, está lá, 4 mil metros, 5 mil metros, 6 mil metros, hoje tem espaço, coisa que nós não tínhamos, porque se ver, nós geramos mais ou menos, em torno de, 600 empregos diretos, isso nas empresas que nós funcionamos para cá, nós temos o Dax aí, que inclusive estamos construindo um galpão, para ir lá, nós desapropriamos aquele galpão, inclusive, em 2021, 22 mais ou menos, que estava, que era a fábrica de café, né, desapropriamos aquele imóvel lá, porque estava ali parado, eu cheguei na época, para o dono do, 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 trabalhar para a Embraer, ela tem uma empresa que fornece, peças para a Embraer, e eu cheguei, meu senhor, Lafayette, ou o senhor, gera empregos em Brasol, ou então, vou se apropriar isso aqui, apesar de ter dinheiro em caixa, já falava grosso, aí ele, não, mas sei o quê, porque você não pode fazer, foi, aí eu tirei, ou se negociam conosco, ou então é de causa de apropriação, as apropriação, eu vou pagar ali o valor venal, o valor venal dava, então, 300 milhares na época, o gasto escuto da justiça, ou então eu faço, aí vai avaliar, avaliar 1 milhão e 200, eu falei, não pago 1 milhão e 200, eu pago 850 mil reais, pago 800 mil reais, já visto, 850 mil eu pago em 6 meses, aí o senhor escolhe, eu aceito dar 850 mil reais, comprar 5 mil metros, a área de 5 mil metros quadrados, então hoje tem uma empresa lá de ponta, está com 60 funcionários mais ou menos, estamos ampliando mais um espaço lá de construção, vai dobrar os funcionários, lá embaixo a Brascamp e a Confio, está com quase 500 funcionários, o Sovalter, a Vitória Brás também está com bastantes funcionários, então hoje eles criaram mais ou menos, 600 empregos diretos, fora os indiretos, tem muita gente, pensar em casa, costureiros que produzem para Confio, para Brascamp, então você vê que de emprego, nós gerávamos muito emprego em Brasópolis. Inclusive, eu até faço constantemente lá para a D2FM, matérias sobre os dados do Caged, eu até cheguei a te enviar, que Brasópolis, ela constantemente está no saldo positivo da região, essa geração de emprego, o Jogê Bocê mandou para mim, foi muito bom até a gente saber disso, porque às vezes a gente acaba não tendo essa informação, então você vê que Brasópolis está no caminho certo, está em Lógico, falta muita coisa que a gente sabe para fazer, mas a gente está no caminho certo, você está de emprego, quando a gente não gerou, você vê, há essa fábrica que para mim foi um orgulho desapropriado aqui, quase um milhão de reais que a gente pagou ali, mas uma coisa que beneficia, que isso traz para Brasópolis. Então são coisas assim que a gente vai bem fazendo aos poucos, que veio, acho que a nossa gestão, não foi, não sei se foi das melhores ou não foi, mas a gente fez muito por esta cidade, espero que o próximo prefeito que vier, que faça, continue, porque Brasópolis merece, porque é uma cidade fácil de você gostar, é uma cidade que, eu sinceramente, eu falo do fundo do coração, isso não é demagogia nenhuma, eu devo tudo para Brasópolis, a parte financeira da minha vida, não é muito, mas tudo que eu tenho, foi conseguido aqui em Brasópolis, família, foi aqui em Brasópolis, então você vê, se algum dia, se eu não fizer por Brasópolis, o mínimo que eu puder fazer, para a cidade desenvolver, eu estou sendo um ingrado, estou sendo um injusto, porque eu não posso nunca falar em cidade, pelo contrário, porque o lugar que a gente nasce, a gente nunca esquece, eu nasci em uma aldeia lá em Portugal, lógico que a gente nunca esquece, quando eu puder ir lá eu vou, porque tem família lá, tem irmãos, tem tudo lá, mas eu não troco por Brasópolis, porque a gente tem que retribuir aquilo que você recebe, tem que ser grato pelas coisas que você tem, então eu não tenho porquê não fazer alguma coisa por essa cidade, mas enfim, tem os contatempos, tem as coisas que elas acontecem aí, às vezes fora do contexto que a gente estava esperando, mas tudo faz parte, mas a gente adoração com isso. Prefeito, um ponto que eu acho interessante também da gente trazer, eu até cheguei a conversar com inúmeros prefeitos, tanto lá na D2 e aqui também, é algo que para mim também foi algo que eu tenho acompanhado, é o diálogo com o governo do estado também, ele mudou muito. Sim, sim. O Zema nesses dois últimos mandatos, eu cheguei a conversar com pessoas de instituições e prefeitos também, que no início do mandato, acho que também por conta das dívidas, tinha uma certa dificuldade de comunicação, e depois nesse segundo mandato, hoje a relação com os municípios é bem melhor, como o senhor enxerga esse novo momento? Uma das coisas que a nossa gestão deu certo, foi justamente as bérbicas que a gente recebeu de emendas do governo, projetos do governo, então se eles não tivessem recebido essas emendas, não teríamos feito o que a gente fez, então isso é fato. Quando foi em 2018 que o Zema ganhou a eleição, em 2019 ele ali também estava numa situação difícil, mas depois essa dívida que existia com os municípios, ele negociou, nós negociámos com ele, fizemos várias vezes, várias vezes nós fizemos lá, ele é sempre aberto a diálogo, foi negociada essa dívida, para pagar em 36 vezes, pagou, porque aí o que nos ajudou foi isso, a gente tem que ser realista, aí os recursos que eram de direito estavam sendo pagos, que antes não estavam, estavam vindo, e mais as parcelas da dívida, então a receita nossa aumentou por isso, que era de direito, já seriam as verbas normais, de repasse, e a dívida que ele tinha, que era adicional que havia, então isso nos ajudou muito, nas obras assim, muitas coisas, convênios mesmo, eu comprei aí uma retro, escavadeira, comprei caminhões, comprei trator, essas coisas, convênios, que o Estado permitiu que a gente dirija esses convênios, para poder, então, ele foi muito, muito assim, aberto, o cara veio de iniciativa privada, então ele tem, o Estado não tem que dar lucro, o município não tem que dar lucro, mas já que ele não visa lucro, o dinheiro tem que ser partido, e ele enxergou isso dessa forma, porque quem está na ponta, são os municípios, é a população, quem arrecada é o município, é o município, então ele enxergou isso aí, onde que as outras gestoras anteriores, não acabavam concentrando muito, os recursos dentro do Estado, para fazer, algumas, outras coisas, por exemplo, no ASUNEPS, ele fez muitas obras no Estado, mas para a alimentação, as coisas dele, ele não transferiu para os municípios, aquilo que, porque ele fazia as obras, aí ele, era ele, e os municípios ficavam meio abandonados, e o Zema enxergou isso de outra forma, isso foi bom, foi bom assim. Uma outra, um outro ponto interessante também, já voltando um pouco mais para a questão do servidor, eu estive aqui com o pessoal lá da Brasprev, e foi durante o seu mandato que teve uma reforma da Previdência, que inclusive eles também hoje são referência, não só no Estado, mas no país inteiro, por conta dessa reforma, que ajuda muito e assegura também a questão do servidor, como que se enxerga também essa? Então, ali, por exemplo, quem está lá hoje gerindo, o Juninho, o Zé Carlos, pessoas responsáveis, por isso que ela está, está indo bem. A Previdência, a Brasprevia, você veja bem, cada um tem um pensamento, está aí, está funcionando, o Existe tem um caixa muito bom, garante, o aposentado, ele tem um pouco mais de, ele recebe um pouco mais, se bem que houve uma mudança, que todas as Previdências privadas, elas sofreram algumas alterações, o Instituto de Previdência de Municípios sofreram algumas alterações, então eles acabaram cortando um pouco alguns privilégios que foram aprovados lá na época. Agora, é muito mais fácil você lidar hoje com uma aposentadoria local do que você depender do INSS. Se mexer no INSS, isso é sempre, porque o INSS é o que ele faz, você entra com a aposentadoria, mesmo tendo direito, ele vai negar, porque não é interesse se ele te aposentar. E aqui não, a facilidade para os funcionários já é muito fácil. E hoje eles têm um caixa muito bom, tanto é que agora foi aberto para eles a possibilidade de a gente fazer um financiamento, empreste, um propósito, um empréstimo consignado, que o banco cobraria um juros aí de, sei lá, de 10%, eles fazem por 5%, 4%, não sei o valor, não me lembro agora, não me lembro, muito mais barato, que o Instituto ganha e o funcionário acaba, quando a dava se endivida mais, não é? Mas isso é, cada um tem que controlar as contas, não é? Mas o Instituto, é assim, eu, uma garantia maior, porque se veja, hoje temos uma alíquota muito alta, justamente para bancar isso aí, hoje a Prefeitura banca uma alíquota muito alta, tanto é que na reforma da Previdência, a Previdência não, a lei aprovada pelo Congresso e pela Câmara, caiu da folha, o clima da folha caiu para 8%, não é? e nós, no caso, Previdência própria, não, 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 não caiu para 8%, ela aumentou, e aí para o município, isso é ruim, então tem dois lados, tem o lado que o município paga mais, mas também tem o lado da, 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 do funcionário, então é uma coisa que, se ela for bem gerida, bem administrada, ela, ela funciona. Perfeito, há um tempo atrás, eu até cheguei a, a entrar em contato com você também, sobre um ponto que eu achei muito interessante do governo do estado, que foi uma lei agora de regularização e também de reconhecimento da qualidade do nosso queijo, porque Minas Gerais, além do café, que hoje é o maior exportador do Brasil e um dos maiores do mundo, também o queijo é o, um dos mais bem reconhecidos, e nós temos um ponto mais positivo ainda, que Brasópolis é uma das maiores bacias leiteiras da região, né, aqui também teve o, um trabalho do reconhecimento também do queijo local, né. Teve, sim. Bom, Minas, quem não gosta de um queijo, não tem jeito, não é Minas, né, então nós aqui somos referência, a revista histórica, café com leite, a galera do café com leite, então a gente aqui é referência, assim, mas o, eu pensei que estou porque você veja, Minas Gerais é um dos maiores produtores de queijo do mundo, né, sim, do Brasil até do mundo, você fala, por exemplo, na Suíça tem o queijo, ó, a Suíça, mas é, produção é pequena, tem qualidade, porque é pouco, é mais fácil de você aperfeiçoar, né, mas você vê, nós aqui em Brasópolis, quando nós assumimos a prefeitura em 2017, uma grande parte dos laticínios, eles, não estava sem documentação, sim, era um número muito, só um número só, não tinha praticamente nada, e na época, a vigilância sanitária, ela começou a dar muito em cima, mas não era a vigilância sanitária nossa, era uma lei, do Estado, mas tinha, é produto de qualidade, você tem que ter qualidade do produto, isso aí no mundo inteiro tem isso aí, e na época a gente sofreu um pouco também, porque o pessoal dos laticínios, eu só, sempre foi desse jeito, porque é que vai mudar agora, mas na época nós contratávamos uma veterinária, para fazer o levantamento dos laticínios nossos, na época nós levantávamos, 20 e poucos laticínios, são 10 ou 11, mais ou menos, Porto Médio e Grande Porto, são artesanais, então nós tínhamos uma produção muito grande aqui, e na época, estava sendo limitado, o produto de Brasópolis, só para poder ser vendido em Brasópolis, por causa da vigilância, tinha que ter rótulo, tinha que ter todas as especificações, tinha que ter embalagem própria, tinha que ter tudo lá, e não tinham, não tinham, e na época a gente até sofreu um pouco, o Rodolfo, se eu posso olhar para ele, você lembra muito bem da situação nossa, que nós passávamos naquela época, mas tudo com o propósito de melhorar, mesmo às vezes não sendo entendidos, mas com o propósito de melhorar, já visto hoje que está tudo aí, muito bem, e na época nós fizemos esse levantamento, e começamos a cadastrar os laticínios, aí não podia ser vinha mais para fora, porque a cidade de Paraisópolis não comprava o produto de Brasópolis, porque não tinha rótulo, não tinha, chegava lá a vigilância de Paraisópolis, chegava no supermercado, o queijo veio de onde, não tinha nada, recolhia, Santa Rita, teve até alguns produtores que lhe diam em Santa Rita, chegavam para mim, falavam, pô Carlos, você liga lá para o prefeito de Santa Rita, fala para ele, que eu estou vindo andar tantos anos, e agora, recolher o queijo, vou ter que ir, vamos devolver, e tudo lá, falei, não é por aí que a coisa foi, falei para ele, até ficou meio chateado comigo, falei, não vou fazer isso, fazer coisa agrada, não vou fazer, se a lei é essa, ou fulano, você tem que, tem que se adequar a lei, não tem por onde, eu vou compactuar com coisa agrada, mas fizemos o levantamento, e na época, para melhorar, para a gente facilitar, nós criamos, no consólio da Jubat, a MASP, e na época, nós, os municípios da microligião, que na época eram sete, que faziam parte da MASP, nós transformamos a MASP em SIMASP, que é um consórcio, que era 50% público, e 50% privado, então nós criamos um selo, SIMASP, aonde o produto nosso, podia ser vendido, nos 15 municípios, que faziam parte da microligião, em 1607 só, associados, àqueles que não eram, que passaram a se associar, e na época, a Brasópolis não era associado, na gestão anterior, se desfiliou, não era associado, então, para os produtos nossos, os produtos de Brasópolis, poder vender fora, a prefeitura tinha que se associar, para poder, criar esse selo, para eles terem que ter esse selo, e na época, me associei, para criar um circuito, tanto é que, para facilitar para eles, a prefeitura paga hoje, uma taxa até, razoável, para poder, eles terem o selo, e, então, aí começou, criamos o selo, quase todas as empresas, se cadastraram, passaram a ter o selo, o selo registrado, SIMASP, e começaram a poder vender, dentro dos municípios, que compõem, hoje já são 18 municípios, entrou Santa Guita, que não era, entrou Pousa Alegre, que não era, mas Pousa Alegre, entrou, não pelo, para certificar o produto deles, para eles comprarem, produto certificado, porque lá o consumo é muito grande, então, para eles poderem, comprar produto de qualidade, eles entraram, não, 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 no consórcio, mas aí, veio o selo, SIMASP, mas aí, tínhamos que crescer mais, aí eu virei, o presidente do consórcio, e quando foi em, o mapa, o Ministério da Agricultura, ele deu abertura para os consórcios, de eles fazerem a fiscalização própria, quer dizer, segue as normas do CIF, que o CIF federal, é um problema para se conseguir, não é fácil, adaptações, portas, janelas, sabe, é um negócio, mas orejado, e aí, eles passaram a fiscalização, para os consórcios, onde é muito mais fácil, num consórcio, fiscalizar um estabelecimento, do que um CIF, que quando o CIF chega, e eu não te pergunto, ó, muda isso aqui, te fecha, e a gente não, a gente chega lá e coisa, então nós criamos o selo SISB, o mapa nos deu essa permissão, para que nós fiscalizássemos, os laticínios, as empresas, não só de laticínios, outras empresas, de mel, de carne, essas coisas, exatamente, é tudo que é base animal, e criamos o SISB, então nós, esse SISB, é a nível federal, então você pode vender o produto nosso, no Brasil inteiro, desde que a empresa, ela, ela, ela se faça parte, ela queira, o ser, ter o selo SISB, e eu fui para Mato Grosso, fui a barra de avião, eu peguei mais de umas 500, 300 quilômetros de estrada, aluguei um carro, e fui lá, porque o ministro da agricultura, é de Mato Grosso, então fez o, mexandai dele lá, no Mato Grosso, e eu fui para lá, para poder, receber o selo SISB, o consórcio, é certificado, está apto, para permitir o selo, para as empresas, para poderem vender o Brasil inteiro, o mais engraçado, que, de Minas Gerais, eram uns 20 e pouco, 20 e poucos consórcios, que estavam lá, Minas inteiro, tinha do Brasil inteiro, mas de Minas, e de Minas, 20 e poucos, nós fomos ao único consórcio, que tinha 4 empresas, recebendo o selo SISB, nenhuma tinha, eles pegaram o selo, a autorização do SIF, do MAPA, para criar o selo SISB, mas não tinha uma empresa cadastrada, nós recebemos, certificado de 4, que foi, que foi o Atlante de Sinos, foi o Mineirão, que era SIF, e ele preferiu ficar com o SISB, que era do Maurício, hoje é do pessoal que faz queijo, faz pão de queijo, do Maurício, como é que chama lá, o Sérgio de Minas, o Lico, e teve, aquela Casa Joca, de mel, sim, sim, ele foi até a Delphi Moreira, mas como tem uma fazenda aqui em Brasópolis, fez aqui, entendeu, fez o medicão por aqui, então 4 empresas nossas naquela época, conseguiram o SIF, o SISB, que é o selo, que permite a venda no Brasil inteiro, então, até nisso, a gente cresceu muito, e o que acontece, hoje, tem um consórcio, que foi criado também ali na, que pega cidades aqui, que emergiu à Rodovia 295, que seria Brasópolis, Paraisópolis, Consolação, Cambuí, Corpo de Bom Jesus, foi criado um consórcio para fazer aquele asfalto, que liga a Consolação a Fernão Dias, então foi criado um consórcio para poder ganhar recursos, para fazer esse asfalto, foi feito, nós participamos também, fazemos parte do consórcio também, e hoje há uma conversa de fechamento desse consórcio, e migrarem para o CIMASP, virar tudo um só, porque o CIMASP, ele está tão bem estruturado, ele está tão na frente de outros, que hoje, falava para si que éramos 15 cidades, eram 7, passou para 15, e hoje somos 18 cidades, são 18 cidades que fazem parte do consórcio, só que do jeito que está, nós temos que tomar muito cuidado, porque se cresce muito, você tem que aumentar, com o tamanho veterinário, nós temos veterinário, nós temos, hoje inclusive, nós temos a parte estrutural ali dentro, então, tudo, o negócio tem que funcionar, então, depois que a gente entrou lá na gestão do consórcio, o consórcio é novo, tem 3 anos, foi um ano da gestão anterior, e eu sumi a faz 2 anos, então, a evolução, até nisso, a gente beneficiou os notícias aqui, hoje, os notícias de Brasópolis, todos, eles têm, pelo menos, o selo CIMASP, eles têm, eu acho que vocês têm, o CIMASP, se quiser migragar para o CISG, para o CISG, é só, é fácil, é só um pulinho. E o bom dos consórcios é essa possibilidade de uma abrangência micro-regional ali, que beneficia todos, e a facilidade de captação de recursos hoje é muito maior, porque hoje, tanto o governo federal quanto o governo estadual, vê o consórcio de fato como um meio de se chegar nos municípios. O que facilita muito para o município, além dos recursos, que você pode pleitear em verbas parlamentares, o que eu vejo até mais assim, que beneficia mais as cidades, é o setor de licitações. Eu assino por dia, mas não vou assim falar, mas umas 10 adesões a atas do consórcio, porque nós fazemos licitações, o consórcio pode fazer isso, licitações de caminhões, de carro, de pregrau, de material escolar, enfim, tudo, material construção, eu lembrei na semana passada, material construção, então tudo que material construção, o consórcio se licitou, então a prefeitura, para não fazer uma licitação dela, ela faz adesão ao consórcio, que é muito mais fácil, dinamiza também, porque tem uma estrutura lá dentro, dentro do consórcio, um pregoeiro, tem toda uma estrutura lá, que isso faz a licitação, e as prefeituras são consorciadas, elas podem aderir, e além disso, todas as prefeituras do Brasil inteiro, podem aderir também ao consórcio, porque ele é público, então de um momento que ele tem uma licitação, que o preço é bom, e facilita, quantas atas eu não assinei já, autorizei, de adesões de Mato Grosso, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, porque entrou, é público, entrou lá, Playground, nossa, que eu sinto Playground, porque acho que tem um preço bom, todas estavam aderindo caminhões, quantas atas eu assinei de caminhões, que a gente fez uma licitação de compra de caminhões, caminhos trocados, caçamba, caroçaria, compactador, até todo dia tem adesões, então isso facilitou muito, o desse consórcio nosso em Tejubá, o Cimar está muito estruturado, muito bem estruturado, ele é referência para nós, não é que eu estou lá como presidente, mas acho que ele, eu falo para você, não é eu, quer dizer, é a equipe que está ali, uma equipe muito dinâmica, muito, que trabalha muito, eu vou sair agora, no final do mandato eu saio, vai entrar outra, porque é dois em dois anos, troca, mas foi uma coisa assim, que a gente trabalhou muito, para facilitar as coisas, isso para mim é ter orgulho, na parte de laticínios, eu ter regularizado, 100% dos laticínios em Brasópolis, e hoje tem, tem a prorrogativa, tem a liberdade, e tem a documentação, para poder vender, no estado de Minas, e no Brasil inteiro, agora o queijo, para você ver, tem o da Canastra, por exemplo, ele é referência, ele é, ele tem, porque lá, houve também um consórcio, que se uniu, e aí, os associados, vão aperfeiçoar a produção de queijo, ganham o prêmio, inclusive na França, do melhor queijo, aqui, vai ganhar também, porque a qualidade nossa não é inferior, está faltando, é passo a passo, hoje nós legalizamos a documentação, hoje as empresas estão adirindo, ao, 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 à regularização, e o próximo passo é a qualidade do produto, mas aí tem que, o próximo gestor do consórcio, ele unir as prefeituras e fazer um tipo de queijo, se especializar num tipo de queijo, seja ele, probolone, seja ele, porque o da Canastra tem aquela qualidade de queijo, específico, então, aqui também se pode criar um, isso aqui é um trabalho que vai ser feito para frente, mas a tendência é que isso, que isso venha, 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 venha a acontecer, porque nós aqui, nós temos uma vaciliteira enorme aqui na nossa região, aqui em Brasópolis, é uma coisa que poucas cidades têm e hoje é uma das maiores fontes de renda, aqui na nossa. E até para a questão turística, hoje a gente vê muito setorizando, às vezes, porque, logicamente, há algumas cidades que têm aquele potencial turístico em específico e se destaca, mas também há muito turismo regionalizado em Minas Gerais, eu vejo que ao longo desses últimos anos isso tem crescido, como, por exemplo, até a questão da cachaça, a cachaça da região do sul de Minas, agora que ela está sendo também bem quista, digamos assim, e agora, se não me engano, eu acho que é a Universidade Federal de Lavras que está com um laboratório para cuidar das cachaças da nossa região, então, quer dizer, o governo também está começando a ver que precisa cuidar desses setores, muito por conta dos consórcios também, porque os consórcios, é a tendência, as cidades não fazem parte do consórcio, as prefeituras não fazem parte de consórcios, elas não sobrevivem, porque nós hoje temos vários consórcios, temos o consórcio de saúde, o CISMES, que eu vou lhe pensar que nós quadriplicamos aqui os recursos para comprar os produtos, consórcio da parte agrícola, que é o CIMASP, nós temos o consórcio CIMASA, que é do lixo, porque hoje o lixo nosso vai para Itajubá, foi feito uma... Outra coisa, antes de responder para você, foi um ano para trás, em 2023, eu fui para Madrid, pelo consórcio, eu e o gestor do consórcio CIMASP, CIMASA, CIMASA, que é do lixo, para a gente montar uma usina de reciclagem de lixo em Itajubá, na região, toda automatizada, se entrar ali dentro, eu tenho até vídeos de aquilo, já conseguimos aprovar ali nas câmaras para passar para isso, custo zero, porque é um investimento alto, 50 milhões, uma coisa assim, só que vai ser pago, hoje nós pagamos a tonelada de lixo, em vez de nós pagarmos para o aterro, vai ser pago para essa usina, a tonelada, durante tanto tempo até terá o custo de tanta coisa, então os municípios não vão investir nada, a empresa investe e aí vai receber o preço por tonelada que nós pagaríamos para o aterro, vai pagar isso, só que é tudo ciclável, é 99% de reciclável, só não aproveita, e o gastante que fica ali, sabe, é uma coisa mínima, mas vidro, plástico, dentro da usina, é um mundo ali dentro, foi duas, uma em Madrid e outra em Balenas, que nós fomos visitar, as pessoas lá dentro trabalham sem máscara, tão limpo, tão limpo que é aquilo ali dentro, não tem um motor, não tem nada, e os insumos que saem no final, esterco, não, é uma coisa fantástica, toda fechada, você não vê nada de, não vê o rubú, não tem nada, o negócio vem fechado, então no consórcio, quer dizer, com o projeto do consórcio, também fomos para plequear isso aí lá em Madrid, está sendo instalado aí logo, logo em Itajubá, que, inclusive, esse projeto, no Brasil, vai ser o primeiro, vai ser pioneiro, nem São Paulo, não tem isso aí. E é algo assim que se sai na frente, vira referência, e também talvez seja uma tendência para a nossa, principalmente para o nosso país, que tem um desperdício gigantesco, né? Então, e por que nós fomos para a Espanha? Porque o lixo desde lá é meio parecido conosco aqui, conosco aqui do Brasil, você pega na França, o lixo é lixo, né? Mas na França já tem mais um cuidado do lixo ser mais separado, né? Você vai na Alemanha, então nem se fala. Na Suíça, então nem se fala. E a Espanha ainda são um pouco mais bagunceiros. Então, esse sistema funcionou lá com eles, sim. Mas, enfim, são coisas que a gente fez aí ao longo do tempo que só soube para beneficiar. Mas está bom, a gente vai fazendo aos poucos. Perfeito, antes da gente caminhar aí para o final, eu queria que você avaliasse e nessa última campanha eleitoral, o seu sucessor veio a vencer, que você apoiou, qual que é o conselho que você daria para o futuro prefeito que assume Brasópolis aí no dia 1º de janeiro? Quando ele insistiu em ser candidato, o conselho que eu dei para ele era para desistir. Desiste enquanto é tempo. Tem que desistir enquanto não entra a batalha. Só que ele não quis desistir. Então, aí... Mas é o seguinte, a administração, desde que você faça ela com boa intenção e bem direcionada para os casos que mais precisam, você... É fácil. Fácil porque eu falo assim, lógico, tem problemas o dia todo, a gente sabe disso, mas você consegue levar tranquilo desde que você seja transparente e faça a coisa funcionar com uma equipe muito boa. Se não tiver equipe, ele não chega a lugar nenhum. Então, ele tem que montar uma equipe muito boa. Eu, na época, havia ali uma decisão que eu apoiava, se apoiava o Aldo, apoiava o Júnior, não tem, para mim, tanto faz como tanto fez. eu já acho que já contigo o fato de eu apoiar um e não apoiar o outro era a situação que se criou ao longo do último ano aí, que a gente acabou optando por um lado nada contra um nem contra o outro. Enfim, mas as coisas aconteceram e eu acho que quando envolve família que envolve sentimentos, a gente fica, quando é com a gente, me xingar, eu estou ligando para isso, eu sou o que eu sou, então não... Quando envolve família, envolve filhos, envolve essas coisas, a gente fica meio... Foi a UF, por isso que eu apoiei o Júnior, mas se ele não se cercar de pessoas boas em torno dele, vai ficar difícil para administrar. Só que é o seguinte, hoje ele vai ter uma facilidade na administração muito mais fácil do que eu tive. Primeiro nós comentámos aqui que eu peguei a prefeitura como adida do Estado muito grande e... sem dinheiro para pagar a folha, tinha que esperar o fundo de participação cair para pagar e hoje se tudo coubesse bem eu vou entregar a prefeitura com mais de 20 milhões. Então já vai começar bem aí. Então ele não vai passar por aquilo que eu passei. Isso já é uma grande... Uma grande avança. Uma grande avança. Então você vê que... Eu aconselho dar para ele é aquela coisa na campanha. Estava com ele, apoiai ele e tudo lá. Mas eu não vou dar palpite na campanha. Na gestão dele. Não vou dar palpite. Porque eu acho que de um momento que a pessoa assume ela tem que ter a autonomia dela para... Porque eu vejo muito ao longo desse tempo quando o prefeito elege o sucessor dele ele dá a impressão que se acha no direito de... Oh, faz isso, faz aquilo, pô, eu te elegi aquilo lá. E isso aí nunca dá certo. Acaba sempre esbarrando em ideias diferentes. E aí a ideia não é combate num combate com o outro. Mas temos exemplos aí. Nós temos o Tejubal o Rodrigo, o Cristian. Nós tivemos em mim o Sapucai Mirim o Dilucinho com o Jefferson. Nós tivemos aí... Enfim, eu tenho vários lugares que não vai ficar cidadas. Em várias cidades. Então eu não vou dar palpite em nenhum. Se precisar de mim de qualquer uma coisa eu vou... Lógico, não vou também abandonar. Mas eu assim chegar, olha, faz isso, faz aquilo lá. Eu não vou fazer isso não. não vou porque... Até porque eu vou sair da prefeitura eu tenho a minha vida para cuidar. Não vou... Até porque quando eu saí da prefeitura também não aceitei opiniões de ninguém. Porque ou você é gestor ou você tem as torcedentes para pôr em prática ou então vai ficar virar um fantoche. e isso aí não... Quem perde é essa idade. Mas o que eu desejo para ele é que faça uma boa gestão e que tenha muita paciência. Muita paciência. Porque se não tiver paciência não vai. Não vai. Não chega a lugar nenhum. Não chega. Mas enfim. As coisas são assim mesmo. E agora como que você vê fazendo um comparativo com aquele primeiro mandato que a gente já falou bastante disso mas comparado com esse final de mandato agora. Tem basicamente um mês e meio de mandato. Como que você entrega esse mandato em relação ao anterior? Bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo. É mais tranquilo. Porque quando eu peguei o primeiro quando eu assumi a prefeitura cada um tem a sua gestão. Não vou ficar criticando porque eu sempre falei se todos os prefeitos passarem para as obras às vezes que eu dou que são oito me parece cada um fez o que achou que ia fazer. Certo agagado. Fez. E todo mundo pensa em fazer o melhor. Se não foi o melhor é porque não deu certo. Mas todo mundo entra com boa intenção. Não estou criticando e que foi boa foi com a administração de cada um deles. Mas quando eu peguei a administração em 2017 na época a prefeitura estava com 300 mil reais em recursos livres já foi o pagamento quase um milhão de reais e tinha mais dois milhões e pouco mas em recursos vinculados que era para a obra essas coisas. Então não podia ser gasto era dotações não tinha então não era o dinheiro livre era o dinheiro que eu não podia mexer eu não podia eu tinha 300 mil reais em caixa então eu não tinha não tinha dinheiro nenhum para para trabalhar e então quando eu assumi a prefeitura eu inclusive peguei dívidas porque a gestão anterior tinha comprado quatro ônibus financiados até aí normal e eu paguei durante quatro anos paguei a última parcela dia 20 de setembro de 2020 e hoje eu estou entregando quatro ônibus zero para as margarais lá para para estrear dia 1º de janeiro pagos e quitados então você vê as diferenças das coisas máquinas eu comprei quantas máquinas eu comprei comprei quatro retros estou com cinco hoje uma tinha patrol tratores caminhões caminhões de descompatador comprei dois o caçamba comprei três então você vê isso estruturou então hoje o próximo prefeito que entrar o Júnior no caso ganhou eleição ele vai pegar a prefeitura só no trabalho assim que quiser então o sentimento deve ser cumprido deve ser cumprido graças a Deus deve ser cumprido lógico que ficou muita coisa para fazer eu juro para você que eu tinha muito mais coisas para fazer para o Brasópolis só que a coisa pública ela é muito morosa não é no teu tempo tem o tempo para acontecer você vai fazer uma licitação não demora dois ou três meses dependendo do você vai você não pode comprar uma coisa que você quer comprar você tem que um monte de regras para isso então muitas coisas não andam elas tinham por exemplo tem aquele loteamento eu não tenho como entender dele o loteamento do Freire que era lá na no Goiabal e nós passamos já para cá está tudo certo inclusive vou dar a escritura para o pessoal está tudo registrado ali próximo da onde a creche é perto da creche ali então você vê ali deu 100 lotes mais ou menos já tudo escriturado passar uma cláusula que eles vão ter que respeitar a construção essas coisas não vão passar assim mas documento no nome deles está toda uma pilha de documentos para entregar para eles já registrado em cartório tudo certo no nome de cada um você vê não deu para terminar por quê porque a Semig nós tentamos colocar a eliminação nele com gratuidade a Semig não vai fazer vai fazer se passou um ano agora vieram mandar para mim não tem mais gratuidade a copasa a água que alimenta o floreste a tubulação é pequena tem que aumentar é que está aumentando lá quer dizer isso demorou um tempo para fazer isso então são coisas que acontecem no tempo deles não é no nosso tempo porque ele queria estar pronto aquilo ali já só que tem esses contatempos tem uma parte lá em cima que precisou tirar umas árvores que a gente entrou pedindo no BF para liberar nossa senhora então tudo é demorado e uma das coisas que eu estou eu estou deixando o loteamento pronto registrado tudo certinho estrutura ponta meio fio as ruas desenhadas a Semig já encaminhado a Copasa já encaminhado só que eu não fiquei satisfeito por não deixar 100% calçado e 100% tudo mas enfim é por isso que eu falo para você as coisas já tinham muita mais coisas para fazer só que pelo tempo acabou que não dá nada para fazer mas está bom pelo menos a gente fez o que pôde deixou só a marca acho que sim a parte do turismo por exemplo hoje o Brasobos estava quase pronto para receber o turismo porque você veja o Brasobos o que adianta você ter uma cidade onde a pessoa bem e não se sente bem você passava essa condovia e o pessoal olhava eu tenho uma médica que até foi pediatra dos meus filhos isso há 20 e tantos anos atrás que ela falou uma vez para mim eu passo em Brasobos eu trabalho em Paraisobos também vou atender lá na seguida da semana eu passo a cidade numa cidade não me convida para entrar não tem uma entrada não tem um trevo não tem nada não tem nada hoje tem então quer dizer seja como foi hoje a Brasobos está preparada para o turismo é só fazer um cronograma certinho dos eventos da cidade e desenvolver o turismo quantas vezes no começo eu fiz reuniões com a associação comercial para o pessoal do comércio colocar aquela maquininha para passar cartão qual que é o turista que vai numa cidade vai num restaurante ou vai num bar ou vai numa coisa não tem uma maquininha para passar o cartão o que é que eu pensava não tinha hoje as coisas melhoraram evoluiu bem mas isso aí não é o poder público que tem que fazer a necessidade privada tem que colaborar o que é que eu fiz eu reformei os prédios públicos mercado rodoviária campo de futebol iluminei a cidade fez os trevos da cidade deixei eles agradáveis fez uma UBS para ter saúde então eu fiz a parte estrutural que era o básico agora a partir daqui para frente é só o próximo prefeito ele fazer o que ele desenvolveu mais do turismo desenvolver as atividades que são feitas lógico eu tenho muita coisa para fazer lógico não é 100% mas a tendência é perto daquilo que eu peguei não criticando nenhuma gestão anterior acho que cada um fez a sua parte talvez tudo tem o seu tempo tudo tem a hora certa tudo tem o seu não adianta ter feito talvez lá atrás uma mudança sendo que às vezes a população não estava preparada para isso ou então não iria acontecer às vezes dinheiro já jogado fora porque não tinha uma continuidade podia acontecer isso então as coisas elas têm o tempo certo para acontecer então me deu satisfeito lógico eu repito não sou perfeito não sou perfeito tudo o que eu fiz eu fiz com cuidado pretendo fazer melhor faltou muita coisa mas a gente fez de coração e sempre procurando fazer melhor erramos erramos porque somos humanos isso é fato mas eu tentei errar o mínimo que eu pude que eu pude mas enfim lógico agradar todo mundo não vai agradar nem quero agradar todo mundo porque eu acho que isso aí essa unanimidade é meio complicado mas enfim a gente vai vai tocar e outra coisa que eu vou deixar bem claro é que o pessoal fala muito daqui a 4 anos hoje eu não não falo que não porque a gente não sabe vir da manhã mas não tenho pretensão não não tenho porque eu acho que eu dei a minha contribuição já porque acho que tem deixar outros nomes vir para isso agora se tudo as coisas acontecendo de outra forma a gente nunca pode falar não na vida porque tudo na vida a gente tudo é cíclico é exatamente mas hoje se me puder assim daqui a 4 anos você volta hoje eu falo que não mas tudo é possível o futuro Deus pertence perfeito muito obrigado por ter vindo aqui bater um papo com a gente falar fazer esse resumo aí da gestão quero parabenizar pela cara que Brasópolis tem hoje realmente de fato tem muita coisa assim que meu irmão está lá em Jundiaí a gente mostrou para ela hoje uma ontem até um um videozinho de como ficou o mercado municipal então assim são muitas é aquilo né a gestão pública ela ela nem sempre ela te dá o o resultado final daquilo que você quer né porque você pensa em em coisas para 10 anos até e às vezes você não consegue entregar porque você vai durar 20 para fazer porque é muito amoroso o setor público ele dá esses entraves que acaba tem o seu tempo tem o seu tempo não te deixa fazer tudo que você deseja no tempo que quer mas muita coisa foi feita só para uma coisa só para completar umas coisas que não deu tempo de fazer era a reforma da praça por exemplo começou está parada porque tem meio tempo de chuva mas aquela praça nossa precisava de uma reforma e vai ficar muito bonita só que a obra está devagar porque não deu para terminar nós fizemos o projeto para terminar até dezembro mas aí depois veio a o Romeu e Julieta que foi outra coisa que nós criávamos que hoje é uma referência também justamente por causa do queijo e do doce que nós temos aí a fábrica doce é Leomar que 70 anos na tradição na cidade então hoje eu vou referir após o prefeito que se não fizer não continuar com esse com esse projeto ele vai ser vai ser sacrificado porque o pessoal acostumou mas se havia a reforma da praça a reforma da praça não se aparecia eu tenho o projeto pronto deixando o projeto pronto já já tudo elaborado certinho tudo pronto também após o prefeito que faça mas tem muitas coisas que eu tinha vontade de fazer e não fiz mas enfim foi assim mesmo mas me lembro muito obrigado pelo convite a gente é uma satisfação muito grande estar aqui hoje falando com vocês a gente está entregando o mandato mais daqui a um mês um mês e pouco e eu considero que foi um salto positivo para mim foi muito bom duas vezes que eu vim aqui conversar contigo a gente pôde expor um pouco daquilo do nosso trabalho daquilo que nós fizemos e a nossa intenção de fazer e para avisar vocês também por esse espaço que vocês cedem para nós para poder falar um pouco daquilo que do nosso trabalho porque nós já tínhamos tivemos uma época aí que não tínhamos aonde conversar nada a rádio não dá muita oportunidade e enfim hoje mais é a mídia social mas isso aqui ele tem um alcance muito grande e para nós é muito bom porque isso vai ser escutado lá em São Paulo sei lá onde que seja e Brasópolis o nome de Brasópolis vai para lá isso é muito muito gratificante para nós então te agradeço mais por nos ceder esse espaço e desejo para vocês que continuem por bastante tempo fazendo esse trabalho porque isso aí é além de divulgar o que é nosso é um trabalho social muito bom sim o trabalho que vocês estão fazendo aqui porque muitas coisas são escravidas eu acompanho sempre assisto todos os prefeitos que foram aqui as pessoas que vieram aqui inclusive o Nelson teve aqui a Educrash sabe o trabalho que ele faz ali naquela naquela na Brás na Caciolguinha você vê são coisas que as pessoas não entendem o cara veio aqui expur você vê que tem tem coisas boas em Brasópolis então ele maior parte da população ficou saibendo porque ele veio aqui e explicou muito bem aquilo o trabalho que ele está fazendo ali então são coisas assim que você leva ao conhecimento à população isso é muito gratificante obrigado por por essa oportunidade e sucesso aí também na próxima empreitada agora que eu vou voltar para agora vou descansar um pouco aí né tá bom mas tá jóia muito obrigado eu que agradeço e você que nos acompanhou espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e a gente se vê no próximo episódio até lá no youtube nas plataformas digitais nas redes sociais ou no site a qualquer hora ou em qualquer lugar você confere tudo o que acontece no podcast da Serra da Mantiqueira Mantcast onde o entretenimento e o conhecimento se misturam e o conhecimento ela está